Na manhã desta quarta-feira, o deputado estadual José Gentil, do PRB, visitou as instalações aqui da Unidade de Vigilância de Zonoses de Caxias, uma visita institucional. Na ocasião, foi apresentado ao deputado as ações que a OVZ desenvolve em Caxias. Eu conversei com ele e ele traz mais detalhes sobre o que achou dos trabalhos aqui da instituição. Eu vi os comentários todos, eu vi de perto mesmo para me sentir e pedi outra da ela. Eu mesmo que disse a outra da ela, eu quero ir lá visitar para ver como é que está funcionando. E estou à disposição e quero agora mesmo solicitar a ele que fizesse para mim um documento dizendo as necessidades prioritárias, as coisas prioritárias mesmo daqui, que é para a gente entrar em ação e tentar solucionar. Não pode continuar dessa maneira. O diretor da Unidade de Vigilância de Zonoses, Naltanel dos Reis Pereira, falou da importância da visita do deputado à instituição. Aliás, é o primeiro deputado que pisa nessa instituição. Deputado José Gentil. Eu quero até dizer que esse foi o deputado que eu votei, porque eu tinha convicção de que ele seria o melhor para Caxias, para o Maranhão. E ontem, quando eu me encontrei com o deputado lá na Secretaria de Saúde, ele me disse que estava devendo uma visita para a gente. E eu fiquei muito contente, perguntei, deputado, quando é que o senhor pode se reunir conosco? Amanhã. Então, aqui estamos. Saúde preventiva, ela é imprescindível, não só no município de Caxias, e eu estou muito contente, nossa comunidade também, com a presença do deputado a nos ouvir, as nossas queixas, as nossas problemáticas e as soluções que podem sair de tudo isso. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Meida, para a TV Guanaré.